Justosos que Deus foi capaz de criar A árvore A árvore O que tem todas as árvores A árvore é que possui a maior longevidade Podendo chegar até os centímetros Mas para chegar a essa idade Na metade da sua vida Ela tem que tomar uma séria e difícil decisão Isso porque nessa idade As suas unhas estão muito contidas e flexíveis Não permitem mais que ela agarre com facilidade As presas das quais se reuniu O seu bico alongado e pontiagudo se curva As suas pernas, envelhecidas e pesadas Pela cordura do tempo Dificundam o seu voo Tornando o dom natural de voar Uma tarefa quase possível Nesse momento A árvore só tem duas alternativas Aceitar a morte Vou enfrentar o meu lindo processo de renovação Que irá durar 150 longos dias Caso ela escolha a segunda alternativa Terá que encontrar todas as forças do mundo Para voar para a montanha mais alta E se recolher em um ninho próximo de um penhasco Onde ela não necessite voar Versando esse primeiro desafio A águia começa a bater com o seu bico na rocha Até conseguir arrancá-lo por completo Após esse grande e doloroso sacrifício Ela espera pacientemente Que o seu bico renasça novamente Pois com ele Irá arrancar todas as suas velhas e minhas Quando as novas urnas começarem a nascer A árvore continua o seu processo de renovação Arrancando todas as velhas e pesadas penas Passados os cinco meses Ela sai para alçar o tão esperado O fundo da renovação Pronta para viver a segunda parte da sua resistência Em nossas vidas Muitas vezes temos que nos resguardar por algum tempo Para que também possamos começar O difícil processo de renovação Para que continuemos a voar Através de novos e diferentes desafios Podemos nos desprender tão completo De nossas lembranças, costumes, vícios e tradições Conscientes da dor e do sacrifício que teremos que fazer Somente níveis com o imenso peso das glórias e vitórias do passado Poderemos desfrutar do valioso significado da renovação A história das águias e dos homens São muito parecidas Ambos têm que fazer difíceis escolhas ao longo de suas vidas Ambos têm que tomar decisões Que irão determinar a altura e a grandeza dos seus rumos A liberdade é uma conquista O sucesso é um prêmio E a renovação é um único Único caminho para se chegar aos nossos objetivos A liberdade é uma conquista Bom gente, um minuto só Vamos ver a conversa aqui do lado Vê o que vocês tiraram forte É muito forte esse filme, né? O que vocês tiraram? O que vocês entenderam? O que vocês dão uma palavra? O que vocês... O que vocês... O que vocês...